Eftra! Eftra! Entra, filho, entra! A porta está fechada! Então entra pela parede, filho, entra! Com licença, nós viemos consertar o aparelho de TV. Pode consertar o que você quiser. A única coisa que eu quero é dormir no seu hotel. Senhor, não se preocupe. Conserta. Olha, eu quero é dormir. Eu vou dormir até os olhos fazer bico. Eu quero é dormir. Olha, quem vai consertar o aparelho é o nosso técnico, viu? O senhor fica à vontade, por favor. O senhor fica deitadinho aí. O senhor vai dormir e quando o senhor acordar o aparelho vai estar funcionando. Viu? Fique à vontade. Viu? 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 oi, por favor, deixa que eu conserto o senhor entende disso? entendo, pode deixar que eu conserto por favor oi, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Dô-lhe com tijolo na cabeça com raiva 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 se quiser fazer vai fazer no banheiro do corredor com plateia não, tem problema não eu vou arrancar uma paia aqui na cama quando eu nem acordar é que eu vou pensar não quer que eu vou fazer mas olha se fizer na cama vai ficar chato hein a velha vai bem em casa, né capuz agora eu vou arrancar uma paia funda capuz com raiva 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 Eu vou desobedecer as suas ordens. A ordem do mestre, Carlos. Mas agora eu vou encarar.